Boa tarde, senhora presidente, todos os colegas e demais vereadores, boa tarde àqueles que nos acompanham através das redes sociais, a rádio difusora, na pessoa do Fabinho e hoje também o nosso ilustre companheiro Batista aqui presente. Senhora presidente, eu gostaria de cumprimentar também o senhor Ademir, o senhor Ezequiel, que sempre estão aqui nos acompanhando, todas as sessões, externar aqui o meu sentimento para todos os falecidos nessa cidade, no Estado, no Brasil, eu faço em nome do Rogério Barbo, que nos deixou precocemente agora, semana passada, quinta-feira, e gostaria de parabenizar aqui a colega vereadora Marta Guidolin, pessoa que eu tenho um grande apreço, um grande respeito e muita consideração, que sei do seu trabalho não só social, mas de ajuda às pessoas. Você ajuda anonimamente, mas eu tenho conhecimento de muitas pessoas que foram ajudadas graças à sua bondosa pessoa. Parabéns e Deus ajude que você tenha uma boa gestão. Naquilo que precisar desse vereador pode sempre contar comigo. E gostaria também, senhor presidente, de agradecer a nossa administração, nosso prefeito Júlio Gaspar e todos os organizadores da Festa de São Genaro. Cumprimentar também nosso colega advogada, ex-vereadora, provedora da Santa Casa, doutora Dalvânia. É um prazer tê-la aí na plateia, viu? Também não poderia deixar de cumprimentar meu colega de partida, irmão Marcos, que já teve a oportunidade, assumiu aqui nessa casa. Fez um belíssimo trabalho. Senhora presidente, eu gostaria hoje de falar... Senhor presidente, né? Desculpa. É, a senhora assumiu. Senhor presidente em exercício. Eu gostaria aqui de cumprimentar alguns canais de televisão e, entre eles, a Rede Globo, eu incluo aqui também a rádio educadora, a difusora, por dar a oportunidade aos pretos. Né, Marta? Aos pretos. O que nós vemos hoje, Batista, na nossa tela, nos televisores, onde há um tempo atrás não se via. Quando você via a figura de um preto, ele era serviçal, né? Com a bandeja, ou ele estava servindo, ou ele estava varrendo, ou ele cuidando do filho do senhor feudal, senhor patrão, né? Era isso que acontecia. Hoje, não. A gente pode ver, inclusive, nas novelas, você pode ver Namor Perfeito, que passa as 18 horas. Eu fiz questão de anotar. Vai na Fé, que acabou agora há pouco tempo, hoje é Fuzuê, né? Terra e Paixão, e depois Terra e Paixão já passou na Globopeio e agora está passando no canal aberto, né? Todas as Flores. Nós podemos ver vários atores e atrizes pretos ocupando nesses papéis importantíssimos, que antes não ocupavam. E aqui eu não estou querendo puxar sardinha só para os pretos, porque eu sou também, mas essa mistura, ela é muito importante, ela faz com que aqueles que estejam lá na periferia, lá no canto, ele olhe e vejam, eu também posso chegar, eu sou capaz. Esse é um grande exemplo que nós temos que cumprimentar os diretores dessas emissoras, tanto de televisão quanto de rádios, por oportunidades. Nós temos locutores aqui em Batatais, na Difusora, o Juliano, nós temos aqui na Educadora o nosso Dirceu, quem não conhece o Dirceu, Paulinho Leite, enfim, vários que nós podemos aqui ficar praticamente aqui a tarde inteira falando. E isso chama oportunidade, doutora Dalvani, muito importante em todos os segmentos e também não é diferente lá na nossa Santa Casa, através da administração que a senhora exerce lá. E eu gostaria aqui de falar também de um ex-escravo que libertou outras centenas de escravos, que é o nosso querido Luiz Gama. Quem não conhece Luiz Gama? Basta nós olharmos nas histórias que nós vamos ver, né, Batista? Que ele tem uma história muito importante, muito bonita. Se eu for ler aqui o currículo dele, nós vamos ficar a tarde inteira e não vai dar tempo de ler tudo. Mas eu gostaria, em nome de todos esses artistas, né, atores e atrizes e jornalistas também que faz parte, são âncoras dos telejornais, da Globo, da Record, enfim, várias emissoras de televisão, que são pretos também. Nós podemos aqui citar o exemplo do Geraldo Pereira e outros aí que eu não vou lembrar o nome agora, mas a gente vê a todo momento abrilhantando a nossa televisão. Nós ligamos, vamos lá, quando a gente para para assistir com a nossa família, a gente vê eles lá, muito importante. Mesclado com os brancos também, porque é muito importante essa mistura, né, porque isso faz com que nós sejamos um país mais democrático, um país de oportunidade, que todos, enfim, possam galgar o seu espaço, as suas conquistas. E sonhar, que é muito importante sonhar, porque se eu não estivesse sonhado, eu não estaria aqui hoje, eu não seria o advogado, porque eu sou advogado de profissão, de carreira que eu amo, eu adoro. É uma coisa que me deixa envaidecido e estou vereador, que não é menos importante para mim, mas vereador eu estou. Agora, advogado é uma coisa que, na realidade, é a minha profissão, né? Eu posso estar, né, compadre Batista, até tomando banho, pelado no banheiro, que eu sou advogado. E, em nome de todos esses atores e atrizes, eu gostaria de fazer um agradecimento e uma homenagem a Leia Garcia, que nos deixou agora há pouco tempo. Ora, a história da Leia Garcia é muito importante. Quando eu fui ver o currículo histórico dela, que teve no Domingão do Hulk, salvo engano, eu não vou lembrar a data, mas passou no Domingão do Hulk, há uns programas atrás, uma homenagem para ela, que ela faleceu, estava agora no dia 15 de agosto de 2023, lá em Gramado, que ela ia receber um prêmio, ela ia ser homenageada. Infelizmente, ela teve um infarto fulminante e veio a falecer. Ela, inclusive, teve muitos, 27 ou mais peças de teatro, ela teve mais de 40 novelas. Entre essas novelas, nós podemos citar Cidadão Brasileiro, Chica da Silva, A Viagem, Abolição, Quincas Berro d'Água, Caso Adílio, Escrava Isaura, onde ela interpretava Rosa. Quem não assistiu Escrava Isaura? Aquele sofrimento da Lucélia Santos, como atriz, todos nós ficávamos possesso que o ator que era o senhor dela lá, que era o Rubens de Falco, salvo engano, já falecido. E aí, nós podemos dizer dela também que ela em cinema, ela teve mais de 25 peças, 25 filmes, aliás. Finalizando, senhor presidente? Não vai dar tempo de falar tudo aqui, infelizmente, mas, enfim, eu gostaria de fazer essa singela homenagem, porque nós vivemos num país em que ninguém pode reclamar que todos têm a oportunidade. Muito obrigado, senhor presidente.